Estou de volta para a gravação do vídeo 54 de 60, pensando na segunda fase do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E deixa eu dizer uma coisa pra você, esse na verdade é o vídeo 174 de 180 da saga da segunda fase de concurso pra católica. Eu comecei tem bastante tempo, mas nós estamos mais uma vez chegando ao final. Porque as pessoas de sucesso, elas têm três coisas que fazem elas terem sucesso. Mas começo, meio e fim. Se você aprender a ter começo, meio e fim, você vai chegar em lugares que você nunca pensou que chegaria. Cara, parece simples, mas isso muda totalmente o jogo. Bom, no vídeo de hoje eu quero chamar a atenção rapidamente para um detalhe no edital da segunda fase, que convoca para a segunda fase do concurso pra católica do Rio Grande do Sul. Olha só, senhores, Consolidação Normativa Notarial e Registral. Se liga, presta atenção nesse detalhe aqui, porque é a primeira vez que está aparecendo. Somente será permitida a utilização da Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul. editada e disponibilizada pela Vunesp. Então, assim, não adianta imprimir aí de onde você achar que deve, porque você necessariamente tem que pegar o código de normas, a Consolidação Normativa, disponibilizada no site da Vunesp pra você. Ok? Então, fica ligado. Especialmente para a utilização nesta prova escrita e prática, sendo vedada a utilização de obras, compilação e consolidação de outros estados. Principalmente pra você que é meu aluno do Fórmula, você sabe que dentro do Fórmula eu dou umas sacadas lá, que tem relação com o que nós acabamos de ler aqui. Não vou falar por detalhes aqui, pra preservar algum privilégio pros meus alunos do Fórmula. Mas, assim, pra galera, assim, de modo geral, veja, perceba que ele tá proibindo você levar código de normas do Piauí, código de normas de São Paulo, código de normas da Paraíba. Você tem que levar especificamente código de normas do Estado, Consolidação Normativa ou código de normas do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito? Se ligou no movimento, preste atenção nesse detalhe, porque se você levar esse material e, de repente, ficar com ele lá e o fiscal perceber que você tá com esse material proibido, você imediatamente vai ser eliminado do certame. Sem direito a choro. Perfeito? Então fica ligado, fica presente pra isso. Se ligou? Então é isso. Essa é a sacada de hoje. Amanhã tem mais. Mas é o seguinte. Você que tá gostando dessa saga, mete a mão no botão do curtinho, comenta aqui embaixo, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa pra você, ó. Então, quinta, sexta e sábado, dias 1, 2 e 3, eu estarei no Rio Grande do Sul com a nossa famosa revisão de véssula para a segunda fase, no Hotel Holiday Inn. No Hotel Holiday Inn. Ok? Então, quer participar com a gente? Tá afim? Tá ligado no movimento? Então, ainda dá tempo de você fazer inscrição. Então, participe com a gente, porque assim, em três dias, se eu conseguir fazer, através do que eu vou lhe ensinar, você aumentar meio ponto, você provavelmente vai subir 100 posições por causa desse meio ponto. Agora eu te pergunto, vale a pena fazer? Focar três dias para a fase mais importante do concurso? Pense nisso. Pense nisso. Vamos agora para mais uma estratégia de poder. E essa é a seguinte. O hábito... Essa vem do livro do Napoleão Hill. O hábito de fazer mais do que aquilo para que é pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de os líderes fazerem voluntariamente mais do que exigem de seus seguidores. Então, se liga no movimento. Aqui, o Napoleão Hill está falando sobre líderes e seguidores e os principais atributos da liderança. E aí, ele está dizendo, ó, o hábito de fazer mais do que aquilo para o que é pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de os líderes fazerem voluntariamente mais do que exigem de seus seguidores. O que eu sempre digo, né? Só existe... O exemplo não é uma das formas de liderança. É o único. Ou você dá o exemplo, ou você não consegue liderar. Se ligou? Beijo no coração. Tamo junto e vai que dá!